Agora tá, escorpião com alfa-spermitrina dentro, ele mesmo tá se ferroando, o louco. Muito bravo, ainda bem que ele não tá solto. Esse escorpião amarelo, muito venenoso. Que maluco, ferrou ele mesmo. Olha lá, olha! Não morre mesmo, hein? Sabe o que eu falei, morreu agora? Mas ele morreu com veneno. Tá meio taça finjinha de boca. Não morre, não. E se finge morto? Ele morreu com o veneno dele, não foi com... Ah, morreu! Nossa, não vai adiantar passar não, fica muito bravo. Não morreu. Não morreu. Não morreu. Não morreu.